E nós ratolemos? Pra dizer o que é? Dar um abraço e tal, mandar lembranças Mas nós pequenos aí, com quem é? É Eu falar com ela, não é? Isso é Pode falar qualquer coisa Ô Santana, eu tô por aqui, nós estamos tudo bem e tal, assim, e isso por diante É, ela é minha comadre, com a Santana Nós estamos tudo bem aqui, estamos boas aqui Estamos meio doentes, mas estamos vivendo sempre Não é assim? É É verdade, né? Será que lá ela escuta? Vou estar com saudade dela, né? É, mas ela podia ter vindo Mas ela vai vir em outro momento, né? É Tá? Tá Tudo de bom, agora eu vou passar aqui pra ela ver lá Vai ver como ela vai ver o celular, viu? Sim Tá, um abraço, tchau, tchau, obrigado